Sonhos Sonhos Era tudo que eu tinha Construí minha casinha No alto daquela serra Veio a saudade Bateu forte no meu peito Me pegou de jeito Chorei de saudade dela Parece até Que a triste solidão Machucou meu coração A falta desse amor Até as águas Que correm da colina A chuva cristalina Alimenta minha dor Sonho O sonho louco É que para a sua vida A falta do meu engano A falta de juízo A falta de juízo Parece até que a triste solidão Machucou meu coração A falta desse amor Até as águas que correm da colina A chuva cristalina alimenta a minha dor Sonho louco Sonho louco Bateu asa agora Parquinho já foi embora Pra bem longe daqui Sonho louco Sonho louco Bateu asa agora Parquinho já foi embora Pra bem longe daqui Parquinho já foi embora Pra bem longe daqui Parquinho já foi embora Parquinho já foi embora Obrigado.